O Potiguai encerrou a participação no Brasileirão Série D no último domingo. Empate em 1x1 com o Atlético Cearense no estádio Edgardzão, em Açú. E quem achou que essa partida passaria despercebida apenas porque o Potiguai iria cumprir tabela, se enganou bastante, porque um lance desse jogo viralizou nas redes sociais e em muitas emissoras Brasil afora. O Potiguai vencia por 1x0 até os 53 minutos do segundo tempo, ou seja, era o último lance do jogo. E o Atlético Cearense, que buscava a classificação para a fase seguinte, buscou o empate. Mas não foi qualquer lance, foi um caso inusitado. O goleiro fez um gol de bicicleta, um lance inimaginável. Já é difícil um goleiro fazer um gol, ainda mais num lance como esse, que é muito raro no futebol. E o Potiguai, que ao longo de toda a Série D mais perdeu do que qualquer coisa, teve apenas uma vitória, ainda encerrou o Campeonato Brasileiro participando desta cena, como o time que sofreu o gol do goleiro de bicicleta, que passou em várias emissoras, viralizou em várias redes sociais. A internet toda, no domingo à noite, só falava desse gol do Atlético Cearense. Para o Potiguai, agora resta reorganizar a casa, pensar o que aconteceu em 2024, o que errou durante o estadual, o que errou principalmente nesse Campeonato Brasileiro da Série D, já que terminou com a terceira pior campanha da competição, e tem um dos piores aproveitamentos, se a gente levar em consideração da primeira até a quarta divisão do futebol brasileiro. É o Potiguai, que tinha só mais um jogo para se despedir do Campeonato Brasileiro da Série D, e acabou ganhando uma fama nacional, não da forma como queria, mas sim por méritos do adversário, e de um gol completamente maluco, e um lance de muito mérito do John Wilker, que foi o goleiro do Atlético Cearense, que foi o grande herói da noite e classificou o time cearense para a próxima fase. Potiguai agora, apenas em 2025, e do Rio Grande do Norte, na Série D, apenas o América de Natal segue na disputa, e mantém vivo esse objetivo de buscar o acesso para a terceira divisão, onde está justamente o rival do América, o ABC.